Fala meus amigos, saudações vascaínas, pós-jogo aqui de Santos 2, Vasco 2 na Vila Belmiro. Acabou agora há pouco nessa partida o empate do Vasco e antes da gente valorizar esse empate, que tem que ser valorizado, um pontinho muito importante que o Vasco consegue fora de casa, vamos lamentar um pouquinho, que dava, dava para o Vasco hoje ter vencido, dava para o Vasco ter saído hoje com 3x2 na Vila Belmiro, com uma vitória completamente heróica e podemos dizer inesperada, porque o Vasco hoje tinha 8 desfalques, era um time completamente remendado. E aquela bola ali do Ribamar, eu vou ter pesadelos ali com esse lance no final do jogo, eu tenho certeza que você também, que quando o Vasco puxou o contra-ataque, que eu vi o Ribamar entrando sozinho aqui, eu fiquei gritando com a televisão, dá no Ribamar, dá no Ribamar, dá no Ribamar, a bola foi, já levantei para comemorar o gol e aí o Ribamar se embola com a bola ali, e enfim, um lance até constrangedor, que eu não lembro agora o jogador que chutou, acho que foi o Carlinhos, né, que depois chutou no gol e quase fez o gol ainda, mas enfim, o Ribamar perdeu a oportunidade da gente sair com a vitória hoje de 3x2, mas enfim, de todo modo, a gente não pode lamentar, aliás, pode, né, eu tô aqui, tá dolorido aí esse gol do Ribamar, cara, a gente podia ter vencido hoje o Santos lá na Vila, é sempre muito difícil vencer na Vila, a gente poderia ter vencido mesmo com 8 desfalques, cara, seria, assim, sensacional para a nossa sequência de campeonato, não deu, né, enfim, saiu com o empate, agora a gente começa a valorizar esse pontinho, né, que foi muito importante. É, não pedi para você deixar o like ainda, então deixa o like aqui no vídeo, é, se inscreva aí no canal se você não for inscrito, a gente fala todos os dias aqui sobre o Vasco da Gama e vamos começar aí a analisar essa partida. Primeiro, cara, hoje a gente estava naquela base do que vier é lucro, porque o Vasco estava completamente desmontado, o Vasco hoje estava sem praticamente os seus principais jogadores, né, ali o Ricardo Graça e o Castan na zaga, era uma zaga hoje completamente reserva, o menino do Madureira hoje estreando na zaga, a gente estava sem o Tales na frente, com o Igor Catatau também estreando, sua primeira oportunidade, fez uma partidaça, tanto que foi eleito o melhor do jogo pela Rede Globo, recebeu o troféu, apareceu até meio assustado na câmera lá, não sabia direito como reagir, enfim, muito bacana a apresentação do Catatau, fico feliz, sempre fico muito feliz quando vê um jogador que vem de baixo e consegue se destacar quando recebe a oportunidade. Então era um Vasco hoje sem Vinícius também, completamente desmontado, enfim, o Vasco, cheio dos seus problemas, conseguiu ainda montar um time para competir na Vila Belmiro, que era o mais importante. Primeira bola do jogo já foi uma bola do Germancano na trave, que deu aquela esperança assim para o torcedor de tipo, caramba, será? Será que dá para a gente sonhar com um resultado positivo aqui? E o Vasco começou bem ali naqueles primeiros 20 minutos, porque a gente ligou a televisão já pensando, cara, o que vier hoje é lucro, porque realmente vai ser muito complicado competir com tantos desfalques, né? Mas o Vasco começou muito bem a partida, acho que nos primeiros 20 minutos o Vasco foi até melhor, mas aí logo depois o Santos conseguiu achar o seu gol, né? Acho que num lance ali que primeiro... É uma mistura de falha do Fernando Miguel que saiu errado do gol, também com o zagueiro Marcelo Alves, que estava estreando, até acho que ele fez uma boa partida, mas em alguns momentos estava meio perdidão ali, acho que ele falhou ali na origem da jogada, e aí o Santos abriu 1x0, e aí quando abriu 1x0 a gente fica preocupado, né? Tipo, hum, rapaz, será que o time vai sentir o gol? Um monte de garoto aí, o Juninho hoje jogando também de titular, meio que fora de posição, ele não estava bem de volante, estava jogando meio ali pela direita, como um meia pela direita, um ponto, enfim. Era um time remendado, e a gente fica, será? Será que vai ficar, que o Vasco vai sentir o gol? Mas, enfim, não sentiu, o Vasco conseguiu ali por volta dos 40 minutos empatar com uma assistência do Catatau no gol do Felipe Bastos, que aí vem o VAR em ação, né? O Bandeirinha anula o gol do Vasco, e o VAR demora lá os seus 5, 6 minutos pra poder validar o gol do Felipe Bastos. Mais um, Felipe Bastos artilheiro do Campeonato Brasileiro, veja só, mais um e um baita gol, né? Um golaço do Felipe Bastos de voleio, colocando 1x1 no placar. E aí o segundo tempo começa o Vasco ainda bem, né? No segundo tempo o Vasco começa bem também o segundo tempo, poderia ter feito 2x1 no placar, mas aí depois uma saída errada do Andrei, o Miranda acaba fazendo uma falta, e o Marinho acerta uma falta, assim, indefensável pro Fernando Miguel, que só ficou olhando, nem saiu na foto, e 2x1 pro Santos. E aí vai o Vasco pra frente de novo, em busca desse empate. Acho que o que a gente tem que se destacar aqui nessa partida, é que o Vasco mesmo todo desfalcado, todo desmontado, desmantelado, o Vasco em nenhum momento deixou de jogar. O Vasco tem o seu padrão de jogo ali, é um time que mesmo sem as peças titulares, o time mantém ali o seu jeito de jogar, consegue ser competitivo. Acho que todo mundo ficou com medo do Vasco hoje não ser competitivo. E o Vasco mesmo todo desmantelado, conseguiu montar um time competitivo que poderia ter vencido a partida, né? Como eu disse já no início do vídeo. E aí depois a gente, numa jogada de escanteio, o zagueiro do Santos mete o mãozão na bola, o juizão manda seguir, e aí mais uma vez o VAR lá, com seus 5 minutos pra poder chamar ou não o juiz, chama o juiz, e aí pênalti marcado pro Vasco, o Germancano empata o jogo mais uma vez, 2x2. E aí eu não entendi o fato do Ramon Menezes, logo depois do gol do Germancano, ele tirar o atacante, o finalizador do Vasco, mais uma vez ele substituindo o Germancano. Acho que, enfim, não sei se o Ramon tá querendo poupar o Cano, né? Talvez a gente fica cornetando aqui, mas a gente não sabe se tem algum, sei lá, poupando fisicamente. Talvez o cara tá quase sendo estourado fisicamente, um jogo atrás do outro. Perdão. E aí, como no jogo passado, nesse jogo ele também tirou o Germancano. Não entendi muito bem, mas eu espero que seja algo físico, né? Porque se for tático ou tecnicamente, não faz muito sentido ele tirar o Germancano. Mas, enfim, e aí, sem o Cano, o Vasco até ganhou mais mobilidade ali com o Ribamar, eu acho, né? O Ribamar na sua correria, ajuda na defesa, corre, enfim. Entrou também o Guilherme Paredes logo depois. E aí o Vasco ficou buscando os contra-ataques, né? E teve algumas oportunidades, cara. É isso que dói um pouquinho, porque o Vasco teve algumas oportunidades de vencer o jogo no contra-ataque. Primeiro saiu o Ribamar pela esquerda, sozinho, com o Guilherme Paredes aqui embaixo entrando. E aí você, cara, se o Ribamar tocar aqui, o Paredes faz o gol. Mas aí o Ribamar entrou, tocou errado e perdeu a bola. E aí depois foi o contrário, né? O Ribamar entrando, correndo, e o Paredes com a bola, você, vai parede, vai parede, se o Paredes tocar, o Ribamar marca. E aí o Paredes errou o passe e a bola não chegou no Ribamar. E aí, aos 40, e lá vai alguma coisa, um contra-ataque ali do Vasco, a bola pro Ribamar sozinho, né? Todo mundo, vai dar no Ribamar, dar no Ribamar, que é o gol da vitória. Na hora que a bola chega no Ribamar, ele tropeça assim, bola com a bola. E aí, enfim, o Vasco perde a oportunidade de vencer a partida, mas consegue segurar esse empate, na minha opinião, heróico. Eu acho que todo mundo esperava que hoje o Vasco fosse derrotado na Vila Belmiro, mas o Vasco mostra ser um time aí, competitivo, que joga de igual pra igual, mesmo sendo totalmente desfacelado, desmantelado. O Vasco consegue voltar hoje da Vila com um pontinho, que vai ser muito importante, porque muito time vai perder ponto lá na Vila Belmiro. o Vasco conseguiu pontuar lá. E agora a gente já pensa no Atlético Paranaense, que é a próxima rodada em São Januário. Então é isso, vamos valorizar esse pontinho, foi bom, estou satisfeito com a atuação da equipe, mas no fundo fica aquele gostinho de que, putz, o Vasco poderia ter vencido o jogo. É isso. Estou feliz, estou feliz com a atuação do Vasco. Deixe aí o seu comentário, que é muito importante também. Comente a sua reação quando o Ribamar tropeçou na bola ali no final, acho que vai ser difícil hoje não sonhar com esse lance. Mas tá bom, amanhã a gente volta aqui e conversa mais sobre o Vasco, sobre o jogo. Tamo junto, saudação das Caínas, estou indo nessa. Valeu pela moral, deixa o like aí, se inscreva no canal. Fui. Empatezinho bom. Valeu, até a próxima.